Amigo 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 Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar o meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela engrave Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão A hora do adeiro Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Frito Chorando Me agagou O corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Diz jadeiro Diz jadeiro Saí Saí da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Falava sobre mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Eu não sou cachorro não Pra viver Eu não sou cachorro não Pra viver Tão desprezado Tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso Já vou embora A pior coisa do mundo A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Tão como ser amado Devias compreender Devias compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Eu não sou amor Ai eu não Nä brilho Tudo que indo Por mim Você, sempre sabe